Para todas as mina firmeza, vai começar mais uma batalha no leste E aí família, todo mundo com a mão para o alto, não é quadro nem assalto Geral, geral, geral Amar essa cultura como eu amo, essa cultura é gritar hip Ei, ei, Mikezinho, Mikezinho, olha pra mim, seu terrorzinho chegou Ou pode chamar até de terruzão Porque enquanto eu chego na batalha, você não fica no chão, colega Você fica olhando com esse dente falhado, eu fico até desconceitado Eu fico até com medo, sem olhar com esse dente falhado Acho que se eu entrar aí, eu morro até mais cedo, é foda Isso parece valetão, acho melhor você contestar isso aí, mas que seja breve Porque se organizar, vem lá, eu te presto e coloco uma licença Isso fica foda, não é complicado, desse jeito mesmo, você vai ser amassado Desse jeito todo mundo sem o ar e derraba, até acabar mal É assim, eu prefiro ser começado, porque ser decorado Ia mandar suas piadas decoradas Mas, desde que o pânico não... Na TV sai no ar, suas piadas não é mais nada Vai deixar, cachorro Eita, ei, viripe, aquele salve Mata-se cara no chub 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 O pânico acabou, mas você sabe, mano, que agora eu vou batendo aqui nesse comédia O pânico acabou, eu tô batalhando com o Charles de Rickpedia Ei, é, mas é Wikipedia Mano, porque você sabe qual a rima Ei, tá ligado? Quando eu pego esse flow, você sabe que eu sou rima, você só desanima Vou rima, mano, aqui nessa graçação É a primeira vez que eu vejo o Pumba com a camisa do Timão Ei, ei, tá ligado, mano? Você não brita nem sabe que eu faço o freestyle Ei, eu não sei muito o rima nesse beat, mas eu vou rima agora no mínimo detalhe Ei, você sabe, mano, que eu vou rima, mano? O verso que agora consome Você falou que é meu terror Você tá se achando muito porque você tem um lanche com seu nome Cê tá doido? Barulhos pra essa batalha familiar? Sem mais delongas Barulhos pra quem gostou das imagens de Big Mike? Barulhos pra quem gostou das imagens de Mike? Big Mike? Mike? Mike um a zero E vocês querem o quê? Mike Tá louco, agora tá na resposta de vocês, cachorro Beba a sua mão aí, família Boa, 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 boa Aê Yeah, yeah Borradão em sabotagem é o rap e o funk E o que vocês querem ver? Yeah, yeah Borradão em sabotagem é o rap com o funk A bateu aqui é o quê? Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Da sua batalha com o moita Que eu vou rimando agora na humildade E o lanche do Big Mike Colesterol dispassado de felicidade Você lembra essa sua rima Quando você batalha com o Mike Infelizmente você desanima Desanima Porque o Mike Pega o beat, ele é avassalador Você pessoalmente separado Com essa camisa Você parece em step de trator Vem, oh, vem, oh Sabe quem o Mike é? Let's go Quando a Luan pega essa batida Eu faço a rima da repetida Eu faço o flow Eu faço até dar uma desencaixada Mas a rima bem elaborada Enquanto você com a sua calça Quando vê o Mike, mano Você fica com ela borrada Lúan Lúan Locada Todo mundo Ararari Ei Muckzinho você era um MC Mas você virou um pose do gino com seu elo Mano, se o assunto é alimentação Eu pago minha alimentação, pode ficar tão elo Mas do mesmo jeito eu tento apagar Suas rimas que cê passa eu cancelo O que que cê prefere? Já lhes errei de pedra pra ser no rio com o nagrelo Pô, você tá entendendo? Mano, eu nem queria ver o tamanho do seu lábio Mas antes que você vai apanhar pro ping No fim vai falar, ai sábio Ei, você tá ligado Que vai ser amassado, agora é gastado Não adianta falar do que desse jeito meu mano Sabe que agora você vai ser amassado Desculpa te dizer Eu virei lanche, mas não foi nesse sentido Sabe que passou as putaria, velho Nesse caso eu nunca dei ouvido Ele veio falando sobre trator Só que desse jeito eu tô sem limite Quem conhece é a marca que patrocinava o Palmeiras Mike, casa e cubite Cê é louco Terceiro 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 Tá bom, vocês convenceram, vai Tira meu parê, me sim Aí, Big Mike na voz Então levanta a sua mão, levanta a sua mão Escuta a do Santos Escuta a do Santos E levanta a sua mão, família Espera virar, pera virar, pera virar, pera virar Vamos fazer pico-orquestra aqui Todo mundo tá confuso Ó, agora o maestro Vamos lá Calma 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 Eu decoro pro Tiago Ei, 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 você decorou pro Tiago, mano Me decorou pra mim quando você me chama de trator Só que lembra do eu apadori as crianças Você é o Júnior, eu sou calvinator Pô, você tá entendendo? Por isso que você fala até que eu tô noção Do jeito humano que você tem cara de louco E esses lobos todos eu parto na mão Não adianta essa citação Você quer ser trator, mas não tira a terra E nessa terra toda que você tira Eu cavo um poço e não é lado de terra Amigo, você entende desse jeito que eu tô falando? Não, você já tá de viagem Eu sou o Júnior, tô passando Seu corpo junto fica a terra planagem Calvinator, isso não teve esmo É ganhado o Mark aqui na Leste Não é mesmo? Ei, você tá ligado o que eu faço aí Mas que é absinta Quer falar de eu apadori as crianças? Eu falo de Juliette Lupa, linda Ei, mano, sabe? Se você é babaca Eu bato no Big Mike Não é o Palinda É buiachaca Vem É buiachaca Você é um gordo Você não corre, você rola Então, mano, você só implaca Ei, desse jeito humano Você vem falar que é buiachaca Fala do Calvi Lembra da frase dele Fala que eu sou fofo Fala aqui na minha lata Ei, desse jeito humano Sabe que agora você vai perder Que esqueci a frase de feito Mas do mesmo jeito Eu já bato em você Você tá ligado pra falar na sua lata, mano? Você acha que eu tô de truque? Eu vou falar que é a sua lata velha, mano E eu nem sou o Luciano Hulk Ei A sua irmã agora aqui em Brasa Luciano Hulk tem Angélica Pega o táxi, mano E volta pra sua casa Ei, volta pra sua casa A lata velha conserta Não bate ele de ouro Mas desse jeito você passa Quem conhece o Mike sabe que ele gosta Matelinho de couro Ei, você já tá ligado? Mano E agora você vai ser defundado Me desculpa, eu tô chutando Pode, desse jeito humano Você vai ser chutado Que matelinho de couro, mano Sabe que eu nunca te desmereci Mas com essa rima decorada, né couro Você é coroado como o pior MC Vem Você sabe, mano Que a sua rima agora é suporte Pode ser rei Eu sou bobo da corte Eu tô com uma catena Agora o bobo da corte Ei Você é bobo da corte Só que desse jeito Nesse povo eu não me tiro Sabe a diferença do bobo da corte Se é bobo da corte Nós dá corte de giro Ei Sabe a diferença, amigo E desse jeito aqui Você não se esqueça Pode ser rei Pode ser louco Mas do mesmo jeito A coroa já tá na cabeça Corte de giro, meu mano Você tá ligado Mano Que o Mike te aposenta Como você dá corte de giro Mano Se a fãzinha não te aguenta Vem Vou lhe manar aqui no holofote Você nunca dá corte de giro Você só dá corte aqui no meu corote Bora pra que terceiro Família Sem mais, vem louco Os barulhos para quem gostou Da cima de Big Mike Barulhos para quem gostou Da cima de Mike Big Mike Mike Barulhos para Big Mike Família Que louco Pesado 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 Tchau, tchau.